E aí meus amigos, temos aí ó, Ribeirão Pires é o palco, eu acho que é Ribeirão Pires aqui né, sei lá E aí tem um carro vazio, já fiz uma coletinha aqui no Ribeirão Pires Deixa eu enganar os freios desse caminhão, tá, tem freio, meu Deus Agora temos indo lá, pô, pro Guarulho, terminar de carregar o carro Agora lá do Guarulho sair só de noitão, né, sair só depois das nove lá, certeza, nunca sai antes disso É bom que eu vou dormir bastante, cheguei, era quatro e meia da manhã na entrega, era sete horas e chamaram pra descarregar Aí descarreguei, daí fui lá pra coleta, já cheguei lá e já entrei pra coletar Bom que foi desenrolado, né, assim eu cheguei cedo lá na Via Verde lá em Guarulhos e consegui dormir a tarde toda Descansar bem, porque tô cansado, ó, sentado aí Primeira via linha da semana e já tô morrendo Semana só vai dar duas de novo Salve Vamos dar pra não levar Gente, eu vim lá do Rio Grande da Serra, eu vim pra Guarulhos também, eu vim por aqui, ó, acho Tá, hein, moleque? Mas eu tô indo, só sei que eu tô indo De algum lugar eu vou chegar Vou chegar na Jaco Pesca, depois é só pegar a Jaco Pesca direto até lá no comitio, daí já era Aí, dá boa Eu não vou botar mais disso no Tocó, porque eu vou botar disso, olha só, quando eu vim aqui no caminhão, eu entrava no 90, no 100, no 110 Tchau, meus amigos, aí ó, temos o carro carregado Dormi bastante Nossa, mas eu dormi Cheguei na Via Verde ali, era meio-dia Aí almocei Almocei e dormi E até aí, sete horas da noite, agora, quando tava carregado Aí agora vamos vazar, né? Tô aí, passar dentro dos cidadãs ali com meus cidadãs E depois botar pra casinha Tá batendo, tá batendo tudo Moedas, tudo A batação, a escola de samba Meu Deus Tô levozinho, graças a Deus Pelo menos uma vez, levezinho O bom de carregar na Via Verde é isso aí Carrega, a carga é tudo levezinho Aí é só o que leva Aproveitar que se não, fechou ali, vamos Essa semana nós batemos a meta de 150 mil O que vocês estão sentindo agora? Felicidade 150 mil Olha É, gente, pra caramba E eu só queria agradecer a vocês A cada um que me acompanha Me segue Curta os vídeos Compartilha, comenta Os que criticam também Eu queria agradecer os que criticam Porque sem a crítica Tipo, não há o que melhorar, né? Tipo, vai lá e cria um que critica uma coisa Aí o cara vai procurar A melhorar onde ele criticou, né? Onde aconteceu a falha Tipo, uma coisa que eu não faço direto É o cinto de segurança É uma coisa que o cara tem que usar Isso aí, muita gente me cobra Não é uma crítica, é cobrança, né? E eu sou muito faio a isso Cinto de segurança, essas coisas Eu queria agradecer a cada um de vocês Pelo carinho que vocês têm por mim Pelos comentários positivos Pelos que me apoiam Que estão assistindo todos os vídeos Comentem todos os vídeos Apoiando Me incentivando Porque eu sou um incentivo pra vocês E vocês são um incentivo pra mim Porque sem o comentário de vocês Sem a visualização de vocês Não tem como eu fazer vídeo, né? Porque o nome tava lá Eu já tinha visto Sem o comentário de vocês Sem a visualização de vocês Sem o incentivo de vocês Sem a pergunta de vocês Eu não consigo Tipo, não tenho o porquê eu fazer vídeo Então, eu posso ser um incentivo pra vocês Mas vocês são mais incentivo pra mim Do que eu pra vocês Com a atenção que isso O que eu faço isso aqui não é por mim Eu faço por vocês Eu faço vídeo por vocês Então, eu sou muito grato a isso Muito grato a cada um que me saiu Cada um que me acompanha E Deus, na época do BM Faz dois anos É, faz uns dois anos Que eu tô com o canal no YouTube Faz dois anos, acho, por aí E... Sou muito grato a isso E... Como sempre, é pra quem tem um sonho Cara, não desiste Não desiste Porque é difícil Claro que é difícil Não é fácil Não é nem um pouquinho fácil Mas olha Se o cara botar Deus na frente E ter fé e paciência Vai dar tudo certo É tudo no tempo de Deus Então... Tá moscando, tio? Eu tô sem buzilha Minha buzilhinha tá originalzinha Você tá doido E é isso aí Vamos correr atrás Com um canho desse Vai dar tudo certo E é nóis Só agradecer a vocês E vocês são de nóis Tchau, obrigado Vamos comer Que eu tô morrendo da fome Meu Deus Que eu tô morrendo lá Ficou... A CIDADE NO BRASIL